Sr. Presidente, bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Agradeço a convocatória que fizeram ao Governo, neste caso ao Estado de Estado de Agencia e do Desporto, para ser ouvido no âmbito deste processo relacionado com a crise na Federação Portuguesa de Judo. Eu julgo que importa começar por dizer que a Federação Portuguesa de Judo tem atribuída a utilidade pública desportiva. A utilidade pública desportiva é um estatuto que está compreendido e definido no regime jurídico das Federações Desportivas e essa competência está atribuída ao Secretário de Estado da Juventude do Desporto, na atual orgânica do Governo, e no caso concreto a renovação das utilidades públicas desportivas, dessa atribuição, cabe ao Secretário de Estado da Juventude do Desporto. Quando estamos perante a primeira atribuição da utilidade pública desportiva, o Secretário de Estado da Juventude do Desporto, segundo a lei, tem que ouvir o Conselho Nacional do Desporto. Ora, a renovação da utilidade pública desportiva, que já foi atribuída à Federação Portuguesa de Judo há muitos anos, há décadas, aliás, é um ato que é atribuído perante a lei ao Secretário de Estado da Juventude do Desporto. Portanto, essa é a única forma que as Federações têm para obter apoios públicos. Os apoios públicos às Federações Desportivas só podem ser atribuídos, o Governo, o IPDJ, só pode financiar as atividades e os eventos das Federações Desportivas, caso a respectiva Federação, caso as Federações em causa, tenham esse Estatuto de Utilidade Pública Desportiva atribuído pelo Governo. Que é o caso, a Federação Portuguesa de Judo tem o título de Utilidade Pública Desportiva, e nessa condição é que recebe financiamento do IPDJ, quer direito, quer também através do Comitê Olímpico de Portugal, do Comitê Paralímpico de Portugal. A nossa principal preocupação, desde a primeira hora, foi garantir o financiamento da modalidade. Nós estamos a pouco tempo, estamos a um ano e três meses, sensivelmente, daquilo que é o início dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e dos Jogos Paralímpicos. E apesar desta crise, que é uma crise grave na modalidade, desde a primeira hora que procuramos garantir e assegurar o financiamento da modalidade, para que os atletas, e principalmente estes atletas também que exerceram o seu direito de protesto e de denúncia contra situações que souberam explicar ontem aqui na audição, não ficasse em causa minimamente a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos e para os Jogos Paralímpicos. O Governo, através do Estado de Estado de Desenvolvimento do Desporto, optou por intervir, desde a primeira hora, uma intervenção que acaba por ser uma intervenção diplomática, porque a entidade que fiscaliza as federações e que tem a obrigação, segundo a lei, de fazer cumprir o regime jurídico das federações esportivas, é precisamente o IPDJ, a entidade fiscalizadora. O Governo tem que assegurar que o IPDJ tem todas as condições para desempenhar essa função fiscalizadora. E essa foi também, desde a primeira hora, a preocupação do Governo. Mas no caso concreto desta crise no Júlio, quando recebi a carta aberta das atletas do Projeto Olímpico, entendi que devia exercer aqui uma função de diplomacia, junto, quer do ex-presidente da Federação, quer do grupo de atletas que foram ouvidos aqui ontem. A carta aberta é do dia 11 de agosto. A reunião, as reuniões que tive com o ex-presidente da Federação, na altura presente da Federação, e as atletas decorreram no dia 16 de agosto, em uma às 15 e outra às 18, e nessa primeira reunião com o ex-presidente da Federação do Júlio, tive a oportunidade de transmitir aquilo que era a grande preocupação do Governo. E tive que também deixar vincado a necessidade de haver uma cedência da Federação àquilo que eram as reivindicações que nos pareciam justas do grupo de atletas. E foi, como sabe, nesse mesmo dia, no final do dia, após a segunda reunião, a Federação Portuguesa do Júlio, pela voz do ex-presidente, fez um comunicado a dizer que assumiam três compromissos que iam ao encontro das três principais reivindicações do grupo de atletas do Projeto Olímpico do Júlio. Entretanto, como se sabe, esse acordo durou cerca de dois meses, porque o grupo de atletas denunciou o incumprimento dos três compromissos assumidos nesse acordo, mas também nessa altura surgiu uma denúncia, junto do IPDJ, de que o então Presidente da Federação do Júlio teria cometido duas ilegalidades no exercício das funções. O IPDJ abriu um inquérito, esse inquérito foi desenvolvido num tempo que considera até um tempo curto e foram apuradas e provadas duas ilegalidades que levaram à destituição do Presidente da Federação do Júlio. Aquilo que ouvimos ontem, e agora para ir rapidamente a duas questões que eu acho que são essenciais, aquilo que ouvimos ontem foi um conjunto de denúncias que podem configurar, podem configurar, usurpação de poderes e abuso de confiança por parte do ex-Presidente da Federação do Júlio com a conivência da atual Direção da Federação Portuguesa do Júlio. E também ouvimos ontem denúncias acerca da ausência de um departamento técnico no seio da Federação Portuguesa do Júlio, revelando que o ex-Presidente exercia funções, para além das funções de Presidência da Federação, exercia também funções técnicas. Essas denúncias, inevitavelmente, darão lugar a um novo inquérito, que tem que ser célere e conclusivo, e para que aquilo que se passou aqui ontem, as denúncias que foram aqui relatadas pelas diversas partes ouvidas, possam, obviamente, ser tratadas, e o Parlamento e todos os cidadãos tenham que saber exatamente as consequências, primeiro se as denúncias foram não provadas e depois as consequências perante aquilo que são, que é a base legal, que é o regime jurídico das federações esportivas. Obrigado. Obrigado.